Pois é, pessoal. Muita gente que mora em Portugal fala que lá é um inferno para alugar casa. Principalmente brasileiros que vão morar lá. Dizem que é muito difícil alugar apartamento, alugar casa lá. Se prepara, vai ficar muito pior. Olha essa besteira que está fazendo o governo português aqui. O titio Antônio Costa está fazendo aqui uma besteira das grandes. Vai obrigar pessoas a alugar propriedades que não estão sendo usadas. Vai travar, vai proibir subida de aluguéis e várias outras coisas aqui. Vamos entender esse assunto e por que isso vai ser trágico para quem está querendo alugar algum apartamento ou alguma casa lá em Portugal. Essa notícia foi sugerida por Papai Sonega, Picanha do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o socialista Antônio Costa, como todo socialista, tem umas ideias idiotas de vez em quando. E de vez em quando entenda, desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir. E agora ele resolveu implementar uma das coisas mais idiotas do mundo. É típico de político isso. Ele olha para um problema, ele quer dizer que vai resolver um problema, então ele coloca uma legislação que vai acabar piorando o problema. E qual é o problema que ele está vendo? Em Portugal, como eu expliquei, é muito difícil alugar imóveis. Tem uma resistência muito grande, muito difícil de conseguir o contrato, as pessoas reclamam muito, o aluguel está muito caro. Aliás, isso é uma característica de praticamente toda a grande cidade. E eu já expliquei para vocês por que você tem esse problema do aluguel. É justamente devido às outras regulamentações do Estado que dificultam a construção de novos imóveis. Todo mundo gostaria de viver de aluguel. Então, assim, haveria um interesse muito grande das pessoas de construir novos prédios, construir novas casas, e alugar esses prédios e casas, assim, atendendo essa demanda do mercado. Mas por que isso não ocorre? Não ocorre porque, em muitos lugares, a dificuldade de você obter a licença para construir um prédio para poder alugar os apartamentos é muito grande. E daí as pessoas simplesmente acabam não investindo nisso, preferindo investir em outras coisas, e daí isso resulta em falta de moradias na cidade. Aí qual que é a brilhante ideia do soça político, né? Ah, tem muita gente com a casa fechada. O que a gente vai fazer? A gente vai arrendar a casa dessas pessoas. Olha só, ele falando aqui, ah, não, a gente não vai entrar pela casa dentro das pessoas e coisa e tal. Não, a gente vai arrendar pelo preço de mercado. Isso que você entendeu. Ele vai pegar a sua casa que está parada ali e vai pegar essa casa e vai botar para alugar a preço de mercado. Você não tem opção, não. Vai ter que alugar a preço de mercado aquela casa de forma que você perdeu a propriedade privada do seu bem. Você não tem a de... E se você estivesse planejando, sei lá, colocar o seu filho lá ou fazer alguma outra coisa, enfim, você não pode mais. Agora você está com essa casa foi alugada lá pelo governo. No primeiro momento, muita gente pode falar assim, não, isso é até bom, porque aí você vai ter mais oferta de casas para alugar, vai cair o preço do aluguel e coisa e tal. Mas não, não tem essa. Toda intervenção do governo funciona ao contrário. E esse caso é um caso clássico. O que vai acontecer nisso daí? Primeiro, muita gente vai preferir se desfazer da casa ou arrumar outros usos para a casa que não sejam alugar. Então, por exemplo, ele está falando que vai fazer isso com imóveis vazios. Se você tem uma casa que você está usando para, sei lá, guardar coisas ou como depósito ou como coisa e tal, não está vazio. Então você dá um outro uso para a sua casa. É uma alternativa de você resolver isso, né? Ou então vende. E aí você pode pensar assim, não, é beleza, mas vender isso também ajuda, porque vai ter mais imóvel no mercado, o preço dos imóveis vai cair. Mas, de novo, não resolve o problema. Por quê? Porque, essencialmente, isso impede que as pessoas invistam em novas moradias. Esse que é o ponto central. Esses socialistas não percebem que, à medida que o tempo passa, é preciso construir o tempo todo mais prédios, mais casas, para você ter uma oferta de imóveis adequada ali em Lisboa, ou em qualquer cidade do mundo, na verdade. Então, como você faz esse tipo de coisa? Você desestimula as pessoas de investir nisso. Para que alguém vai investir num prédio, vai criar alguma coisa para alugar, se sabe que vai dar essa dor de cabeça, que vai ser o governo que vai gerenciar o preço, que vai proibir aumento das rendas. A renda que eles chamam lá é o aluguel, é o valor que você paga de aluguel. Então, não pode mais ter aumento de aluguel em novos contratos e coisa e tal. O que vai acontecer? Isso vai desestimular as pessoas de investirem em novos prédios, em novas casas, em novas coisas para alugar. Com isso, o que você vai ter é um aumento do aluguel. É o que aconteceu em Berlim. Em Berlim, fez exatamente a mesma besteira. Proibiu o aumento de aluguel. O que aconteceu? As pessoas não investiam mais, não alugavam mais seus apartamentos, não construíam mais novos prédios com o intuito de alugar para pessoas. E com isso, o que aconteceu? Mesmo proibindo subir, o valor médio subiu. Porque, é lógico, quem tem uma casa agora, não pode subir. É proibido por lei subir o valor do aluguel. Mas quem colocava uma casa nova no mercado, podia escolher o valor que quisesse, porque é uma casa nova que está entrando no mercado. E daí, o que fazia essa pessoa? Botava lá em cima, porque sabe que não vai poder subir o aluguel depois. E tem muita gente procurando uma demanda muito grande, ficou maior ainda a demanda. Muita gente que alugava preferiu vender a casa para não ficar com aquele imóvel parado, porque agora não vale mais a pena. Você vende o imóvel, pega esse dinheiro e bota na renda fixa, investe em alguma coisa, investe em Bitcoin, em dólar, em qualquer outra coisa. E daí, ou seja, você acabou diminuindo a oferta de imóveis ao invés de aumentar. Eu vou te falar um negócio, vai acontecer a mesma coisa que está ruim hoje achar imóvel em Lisboa, lá em Portugal, vai piorar, vai ficar mais difícil ainda. Sempre que o governo tenta fazer essas merdas de, ah, não vou ajudar a população, sai pela culatra. E o pior é o seguinte, não é que eles não entendam de economia, eles sabem que isso vai dar merda. A questão é que eles julgam que o eleitorado é ainda mais burro do que eles. Então eles acham que eles podem fazer isso e o pessoal vai gostar, vai achar, não, parabéns, muito bom, tomou a decisão correta, tem que proibir esses imóveis vazios mesmo. Não, não tem isso, isso é pior ainda, isso piora para todo mundo. Essa idiotice de político de achar que o mercado você mexe como um monte de alavanca, não, vou mexer aqui, vou fazer isso para baixar o aluguel, para aumentar isso e coisa e tal. Não, você só piora a situação, deixa o livre mercado funcionar. Quer baratear o imóvel acaba com regra de zoneamento, deixa o pessoal construir casas de forma mais tranquila, prédios onde for melhor. Rapidamente o próprio livre mercado resolve esse problema, criando prédios, criando construções onde realmente são necessárias, onde tem mais demanda por aluguel. Isso sim resolve, liberdade resolve, mais regra só piora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Música 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 Música